Vamos lá, pibibuqui, eu vou te pegar Mas a moto nunca, onde é que a moto nunca vem Mas a moto nunca, pego, 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 sim, pego, não, pego, mamá Pego, 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 sim, pego, mamá Pego, 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 vou passar, pego, sim, chile, não Pego, pego, vou passar, pego, sim, buquina, pego, pego, vou passar Pego, 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 sim, pego, mamá